E aí E aí E aí E aí E aí Olha os caras gravando lá em cima Sincronizado Segunda parte do vídeo E aí Eu me duze Ah Maluco Que trombone é essa Sincronizado Quase um sincronizado Oxe Dá maior susto quando os caras olham muito assim ó Deixa o like, se inscreve no canal E vambora Rapaziada se pá mano De tanto eu ficar comendo na embreagem Aquela embreagem Mano a embreagem pra tá indo embora Mas vou gravar tudo pra vocês Trocando quantos ficou Os bagulho tudo Se vocês pedirem né Lógico Ah 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 não, aí não Aí não deu não Moço Boa Rapaz Quebradona aqui Quebradona aqui Ó E gravar de novo né É todo dia que vem isso Quebradona aqui No É todo dia E aí Quebradona aqui E aí Até aí Tchau Ah, pô! Andou! Meu Deus! Ai, as nevas da minha volta acendeu, mano. Ai, ô! Sem filtro também, ela engole. Vambora! Haha! Nossa, deitei. Reserva 100 mil, fi. Não dá pra andar muito, muito, muito não. Só vamos fazer mais um girinho, né? Só que aí das antigas eu lembro, uma vez eu gravei um vídeo aqui, mas quando... Não tinha esse bagulho de sábio aí, né? Agora já tem, mano. A reserva apagou, coisa boa, hein? A reserva apagou. Faz ter vindo agora, ele também tá vivendo. Nossa! Achei que esse cara aqui ia dar na lata daquele outro. Entrou na rua lá, sabe? Olha aí, rapaziada. Feio 200, só que é trombolinho. Você olhando assim... Uma baleona, né? Ah, pô! Só as duas ali. A do Jamal e a do... Olha aí, moleque. Aí, Landão, aquele dia que eu andei lá lá, que eu gravei pra vocês, eu achei da hora, né? Ó! É, essas queimadas de embreagem que são embreagem, tá vendo? Vai embora! Mulher! Vai embora! A mulher mandou você embora! Mulhado! Agora eu vou tumultuar na vida dele. Você é brecado! Vai embora! Você é brecado! Vai embora! Viu! Ha, ho, 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 ho... Bolesinho de quebrada no Domingão, ó É louco Isso que é vida, gente Fotinha, vão tirar? Eita Olha os caras gravando lá em cima É isso mesmo, só de chefe Calceiro A turma Acredite A turma É esse mesmo Já está Transport Brasileiro Caralho Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas aqui dá uma vista monstro, hein. Se liga, lá atrás, ó. Tá vendo? Em nome do Senhor. Amém. Oxa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, man. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, 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 não Ah, pô, Domingão tá de acordo, hein Solzinho Chegar em casa, fumar uma dose Não faço isso em casa E aí, você viu, esse cara ficou bravo, vai Olha, patinou um pouco a embreagem Quando ela esquenta, fica assim, mano Tá lutado Tá lutando Aaaaaah! Eeeeee! Aaaaaaaaaah! O que é isso? Caramba, o que é isso aqui? Vai de novo aí, Júnior, para nós vermos Pipoca da maluca Frecita, o frecita Fazer o... O que é isso? 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 O que é isso?